Sinceramente, tudo bem. A Suíça também não chutou uma bola no gol do Alisson. Não aconteceu nada como o jogo da Sérvia. Mas também, se o resultado terminasse 0-0, se não assasse essa jogada, seria até normal o 0-0, porque o Brasil também não fez por merecer e me preocupa. Eu já fico preocupado porque Arnaldo, o Vladir, se amanhã pega uma seleção mais encorpada, mais diferenciada, que tem jogo... Eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que ele melhora muito. Só um detalhe. Pode completar. Só completar que eu acho que podia botar uns 20 minutos, já que não agressa, podia dar um ritmo de jogo até para o Daniel Alves, pouco, não é como militão, pelo papel que ele se propôs a fazer. Foi bem lá, nada aconteceu do lado dele, apesar que a Suíça não criou mais. Eu colocaria o Daniel pelo menos 15, 20 minutos, só para entrar, para sentir o Daniel em campo. Pra atender! Um aprendizado.